Música Nós vamos agora resolver a questão 108 da prova do Enem 2018, Caderno Amarelo. É uma questão que envolve estequiometria, toda prova do Enem traz esse conteúdo e vamos a ela. Eu tenho uma questão que envolve a combustão da glicose e a glicose é utilizada nas atividades musculares. Ele fornece para nós a equação e o calor de combustão e pede qual a energia que será gasta na combustão ou na queima de um grama de glicose, sabendo que apenas 40% da energia produzida vai ser convertida na atividade muscular. Então, o primeiro passo, como ele forneceu as massas monares, nós teremos que calcular a massa molar da glicose. Carbono 12, hidrogênio em massa molar 1 e oxigênio 16. Então, se nós somarmos, multiplicando aqui pelos valores, nós teremos 180 gramas por mol. Como essa equação de combustão envolve a combustão de um mol de glicose, portanto, 180 gramas de glicose produzem 2.800 quilojoules. Um grama vai produzir X. Esse X vai corresponder a 15,55 quilojoules. Porém, nós temos que ressaltar que apenas 40% dessa energia será consumida na atividade muscular. 40% de 15,6,22. O que nos fornece, como ele pede aqui, mais próximo de 6,2, alternativa letra A. 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 Obrigado.